É uma tendência nacional que não para de crescer, decidir em vida o destino de bens móveis e imóveis. O chamado planejamento sucessório organiza a distribuição da herança e define com antecedência os direitos futuros dos descendentes. Casas, apartamentos, fazendas, veículos, sucessão nas empresas. Tudo fica decidido nos cartórios antes da morte. Olha, hoje em dia, o planejamento sucessório, que é você organizar o que vai acontecer depois da sua morte, é uma tendência do mercado jurídico, porque é algo que gera receita para os escritórios, mas principalmente é algo que evita surpresas e dor de cabeça após o falecimento da pessoa que organiza a sua sucessão. No Piauí, as doações em vida cresceram 40% depois da aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados no início de julho. Essa tendência também é observada no país, com crescimento médio de 22%. De acordo com o Conselho Federal, que representa os tabeliães do país, essa tendência de crescimento se dá principalmente porque na proposta de emenda à Constituição, há um capítulo específico sobre a taxação das heranças. Os dados coletados em mais de 8 mil cartórios de notas pelo país constatou que a média mensal das doações em vida passou de 11.600 em 2022 para 14.200 este ano. No Piauí, o número chega a 70 doações em vida até agosto de 2023, em 136 cartórios. O trecho que estaria despertando tanto interesse prevê que a cobrança do ITC-MD, Imposto de Transmissão Causa Mortes, poderá ser progressiva, cabendo aos estados aprovarem leis estaduais. Para isso, onde já existe a progressividade, a doação em vida é vista como a ideal. Vamos dar um exemplo, um fazendeiro que tem a sua plantação de soja, seu gado e assim por diante, se ele faz uma holding, coloca todo esse patrimônio em ações e essas ações vão ser distribuídas para os seus herdeiros conforme as regras que ele determina em vida, você tem aí uma economia tributária, você tem a organização, não vai ter briga dentro da família pelo que, quem vai ficar com o que e essa tendência leva necessariamente a ver a economia de tributos e também a organização do falecimento. A PEC continua em análise e o relatório sobre a proposta está previsto para ser apresentado no dia 1º de novembro. Vem aí uma reforma tributária e que muita gente com medo dos efeitos dessa reforma tributária já está resolvendo organizar a sucessão em vida para não ter surpresas quanto se vai haver o ITC-MD, se o ITC-MD vai sair de 4 para 10, para 15, para 20, se vai pagar IVA sobre as transferências. Então, como há muitas dúvidas, o ideal é fazer tudo com o sistema como ele está hoje, conforme as regras que nós conhecemos.